E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil, eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escolha de sexta rodada Fred Swain. Nosso site é no seahawksbr.com e você pode encontrar a gente nas redes sociais através do blog do Seahawks Brasil. É só pesquisar aí, estamos no Twitter, Instagram, temos podcasts e a gente está aí com essa série falando sobre os rooks de Seattle, dessa classe. Então vamos, já trouxemos alguns nomes, então vamos aqui falar mais um pouco sobre esse nosso recebedor. Ele veio lá de Flórida e apesar de não fazer tanto barulho assim, vamos dizer, ele liderou o time em touchdowns recebidos. Mesmo o time tendo o Van Jefferson, o Lame Kauperine, o Kyle Pitts, lá no elenco, ele conseguiu ser bem produtivo muito porque ele é um cara bem situacional, um jogador para alguns lances específicos. E a gente vai abordar aqui nesse vídeo pontos fortes e pontos fracos dele, nesse quesito. Ele veio até a temporada de senior dele, mas não chegou nem a ser chamado para o Senior Bowl. Se esperava que ele fosse brilhar aí no East-West Ryan Game. Inclusive, se você não conhece esses termos, esses jogos do draft, temos texto falando disso, dando uma explicada para vocês. Mas ele também deu uma decepcionada e eu acho que por isso acabou sobrando tanto ali. Acho que por onde ele saiu era bem onde era esperado, na final da sexta rodada, sétima, Undrafted Free Agents. Então, assim, questão de valor não tem muito. A única coisa que eu falo é que, por exemplo, o KJ Hill, que foi escolhido depois dele, lá na sétima rodada, era um cara que eu gostava mais do que ele na própria posição. E aí existiam alguns outros nomes, se a gente fosse pensar em posições gerais, sem ser só apenas de wide receiver. Então, vamos falar aqui um pouquinho dele, de onde ele pode surpreender. Quem sabe ele pode ser... a gente sempre fica esperando alguma surpresa, já que o nosso draft não foi dos melhores. Apesar desse ano a gente não ter a semana 1 e a semana 4 da preseason. E isso atrapalha demais aqueles free agents que foram trazidos, que vão lutar por uma vaga. E esses rooks aí escolhidos no final do draft, ou os próprios Undrafted, porque vão ter menos tempo de jogo para mostrar alguma coisa. Já não teve o rook minicamp. Então, essa temporada ficou bem prejudicada por conta disso. Então, vamos falar aqui um pouco. E lembrando, a gente sempre começa pelos pontos fracos, vamos dizer assim, para depois mostrar o que o jogador pode fazer de melhor. E assim, o Fred Swann é um cara que tem uma velocidade boa, mas ele precisa melhorar muito o release dele. Principalmente quando ele está em marcação homem a homem. Que é o que aconteceu nesse snap aqui. Ele está em marcação homem a homem contra esse jogador aqui, ele corre principalmente uma rota aqui e não consegue achar o leverage e ficar marcado a rota inteira. Sem dar opções aqui para o seu quarterback. Aqui, temos mais uma vez ele jogando aqui nessa posição e demora um pouco para conseguir essa separação mais uma vez quando ele está sendo marcado em marcação homem a homem. Aqui, ele faz um release bem simples, né? E consegue pegar uma, já disse aqui, numa rota chamada rota out. Vou mostrar aqui mais uma vez que é aquela rota que sai do campo, né? Essa aqui é a rota out, né? Que busca a lateral do campo. Se ele buscasse o interior, seria a rota in, né? Então, essas duas primeiras rotas que a gente vai falar aqui, enquanto vai falando do Fred Swann, ele consegue mais separação, mas pela demora do defensor enxergado que qualquer outra coisa, né? Nesse lance aqui, ele está contra a marcação homem a homem, mais uma vez, e acaba sofrendo um pouco, né? Percebam que ele dá apenas um pulinho aqui, ó. Tá vendo? Ele dá esse salto aqui para tentar criar separação. O defensor não cai na dele e consegue desviar o passe. Então, ele tem essa dificuldade para sair de marcação pressão ou marcação individual, né? Aqui já é um pouco dos pontos fortes dele, né? Se contra a marcação individual ele é ruim, contra a marcação exona ele já é um pouco melhor. Porque o que a gente chama de release, né? Que é como ele vai escapar, né? O route running dele dos defensores é uma coisa bem, vamos dizer assim, primitiva, né? Não tem muita técnica. Então, assim, ele não consegue criar separação se alguém estivesse marcando ele muito perto. Como eu falei, marcação homem a homem, marcação pressão. Mas quando ele está em marcação em zona, que ele não precisa ter, vamos dizer assim, tanto esse release, ele tem um entendimento de onde ficam as rotas. Então, aqui, ele faz que vai correr uma rota para cá, né? Que seria uma rota corner. Só que o espaço no meio do campo está aqui, né? E aí ele faz o que a gente chama de rota post, né? A post e a corner são irmãs, vamos dizer assim, uma vai para cada lado, né? E ele aqui acha o espaço e sem problemas de receber, né? Em meio à confusão, vamos dizer assim, né? É algo que eu acho muito importante para o slot receber, ele vai sempre normalmente receber, atacar essa área do meio do campo, né? Então, vai ter muita gente aqui. Então, o cara precisa trabalhar bem, receber passes com marcação apertada. Ou seja, o tackle quase chegando em cima dele, né? É uma coisa importante. Aqui, mais uma vez, ele corre, nessa vez, uma rota que a gente chama de slant. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Lembrando que a gente já mostrou a out, a in, a corner e a post, né? E aqui é a slant, que ele corre um pouco e já faz o corte para o meio. Se ele já fizesse o corte para a saída do campo, seria a flat. Então, são essas, são mais duas rotas irmãs que a gente tem aqui. E ele já vai de olho, ele mostra ser inteligente, né? Ao menos. Então, tipo assim, ele já vê que tem esse espaço aqui no meio do campo, sabe que a rota dele vai se encaixar bem com o que a defesa oferece. Então, ele já vem de olho aqui no quarterback, já recebe a bola, né? E já, mesmo que o impacto não solta, então, bem tranquilo quanto a isso. Aqui, a gente vai ter mais uma vez essa amostra dele. Jogada bem parecida, ele fez um slant, só que um slant do lado contrário. Então, seguiu bem, né? Aqui, mais uma vez, ele correndo para o meio do campo e recebendo no meio do tráfego, com o safety chegando em cima dele. Ele não tem muito problema. E aqui, eu acho que é o melhor lance que ele tem na carreira em questão de release, né? Ele vem aqui, ele sabe que ele tem um embate bacana contra o linebacker, ele sabe que ele é mais rápido. Ele consegue vender bem essa rota e aqui ele conseguiu a separação. Então, recebeu aqui. Aí é o que é o bônus do Fred Swann. Com a bola nas mãos, ele é uma arma muito difícil. Muito difícil de parar, porque ele é um excelente retornador. Então, com a bola nas mãos, ele consegue achar bem os espaços e vai para a endzone. E aqui, a gente vai mostrar um pouco da concentração que ele tem. Essa bola foi desviada no meio do caminho e ainda assim ele conseguiu fazer a recepção. Se manteve concentrado, isso é importante. Passos difíceis, a gente vê as vezes os wide receivers perdendo e aqui ele consegue fazer um lance, uma recepção difícil, né? Com apenas uma das mãos. E aqui é o que eu acho que ele vai mais ser usado em Seattle. Como eu falei, ele é um gadget player, né? Que chamam lá, um cara que vai ser situacional. Então, ele é chamado muito em screen, porque ele recebe essa bola e, como eu já disse, ele vira um recebedor. Aqui, ele estava recebendo como wingback, né? Então, sem ninguém perceber, ele corre uma rota wheel, né? Bem rapidinho aqui. Aqui, mais um screen chamado bubble screen. Recebe e vai para cima. Então, é isso que eu estou falando. Ele tem uma leitura muito boa do campo, né? Então, por onde ele vai correr. Aqui, mais o outro screen. Então, ele foi bastante utilizado nisso. Mais uma arma que a gente pode ter. Então, pode abrir mais o playbook para ser usado dessa forma. Então, recebe por dentro, recebe por fora. Faz esse bubble screen. Aqui, ele vai receber o passe bem recuado. E consegue criar a quantidade de jardas pós-recepção por conta desse seu trabalho, né? Então, é isso. Muito por conta do trabalho que ele tem como um retornador de chutes, né? Que é outro ponto que vai ajudar, já que o Lockett está parando com isso. Um grande abraço e go!